Júlio César tem 20 anos e cursa Ciências da Computação na Universidade Federal de São Carlos. Ana Luíza, com 16 anos, ainda está no ensino médio. Até aí, parecem dois jovens comuns, mas quando começam a tocar e cantar, vemos o que diferencia os dois, o grande talento que exercitam desde crianças. A minha experiência com a música começou quando eu tinha 10 anos de idade e não começou com a música eletrônica. Acho que ninguém que trabalha com música eletrônica já começou direto, até porque é muito novo. Então, quando eu fiz meus 18 anos, que eu comecei a me envolver bastante com a música eletrônica, ouvindo em festas, ouvindo na casa de amigos, e foi um meio que eu vi para conseguir eventualmente viver de música no futuro. Porque esse sempre foi o meu grande sonho. E querendo ou não, como as coisas estão andando atualmente, é mais fácil na música eletrônica do que qualquer outro gênero alcançar esse objetivo. Desde pequena, eu sempre cantei muito em família e essas coisas, até que a minha mãe me colocou no coroa infantil. Aí eu fui desenvolvendo, adquirindo gosto, e basicamente isso mesmo. As referências musicais de Júlio César são surpreendentes. Na música eletrônica, eu acho que a minha maior referência no Brasil é o Alok. Mas, como eu já disse anteriormente, a música eletrônica, para mim, ela é tão música quanto qualquer outro tipo de gênero. Então, a minha maior referência na música em geral é Dire Straits, para você ver que eu vou de Dire Straits Alok. O jovem compõe e toca músicas em estilo eletrônico. Júlio César compõe com a ajuda da irmã, que faz o vocal. As letras em inglês falam do que os jovens sentem. O meu instrumento principal é o violão. Então, eu sempre recorro ao violão quando eu estou um pouco sem inspiração, ou quando eu tenho alguma coisa acontecendo na minha vida, tento traduzir para cá e conseguir transformar isso em uma música. Depois eu passo para o computador. Mas o que eu tenho muito em mente, sempre quando eu vou começar uma música, é sempre tentar traduzir um sentimento. E a música, ela permite isso para a gente por meio das escalas. Cada escala musical, ela traz um sentimento para a gente diferente. Tristeza, alegria, surpresa. Geralmente, eu assisto na composição das melodias vocais e ajudo com a letra. E aí, ele vai fazendo o resto. E o que mais surpreende é que as músicas são gravadas no quarto de julho. A gravação é feita sempre com microfone. A gente tenta isolar o ambiente ao máximo. Aí, depois, envia isso pela internet para o computador. No computador, ela passa por um algoritmo de tirar ruído dos ambientes e aí, só dá prosseguimento na produção. Júlio César toca em festas na cidade como DJ, mas ficou conhecido em Poços por causa de um vídeo lançado no Facebook onde aparece mixando um funk com um amigo Pino. O vídeo já teve mais de 10 mil curtidas. Vai se apaixonar. Vai se apaixonar. Vai se apaixonar. Vai se apaixonar. E com todo o talento dos irmãos Júlio e Ana, é claro que não faltam projetos. E um super projeto está programado aí para o mês de junho que eles vão contar pra vocês. Duas músicas vão sair por uma gravadora bem grande. Eu imagino que seja conhecida de todo mundo que está assistindo aí. E eu espero vocês aqui de volta pra gente poder mostrar isso aí pra todo mundo. A gente já tem alguns lançamentos agendados e algumas oportunidades estão aparecendo. a gente já tem alguns lançamentos agendados. Tchau.